Está procurando como fazer uma lembrancinha para o dia das crianças? Então, vamos lá! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao nosso canal, eu sou a Najara. Para você que ainda não é inscrito aqui, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim você saberá quando tem vídeo novo aqui do canal para você. Ah, e antes de começar o vídeo de hoje, já deixe o seu joinha aqui para esse vídeo, combinado? No final deste vídeo, você também vai encontrar outras dicas de como fazer atividade para o dia das crianças, certo? Então, vamos lá! Pessoal, no dia 12 de outubro é comemorado o dia das crianças. E para esse dia tão especial, hoje eu vou mostrar como fazer duas dicas de lembrancinha para o dia das crianças. Para fazer com as crianças e para as crianças. Olha que legal! Pois são dicas simples com materiais acessíveis. Além da lembrancinha que as crianças ganharão, ainda são estimuladas a coordenação motora, percepção visual, reconhecimento de cores, organização espacial, criatividade e muita imaginação. Então, olha quanta coisa bacana que dá para a gente trabalhar. Vamos começar? Primeira dica de hoje, sempre as duas hoje, pessoal, deixa eu já antecipar que as duas dicas vão utilizar os mesmos materiais, combinado? Então, vamos lá! Vamos utilizar rolinhos de papel higiênico, certo? Pode ser rolinho de papel toalha, rolinho de papel alumínio, o rolinho que vocês tiverem, certo? Vamos usar cola, tesoura, canetinhas e também, como eu tenho aqui em casa esses olhinhos plásticos, eu vou utilizar. Mas se você não tem, não tem problema. Pode fazer desenhar com canetinha, pode recortar de papel, enfim, pode usar a criatividade de vocês, combinado? Vamos usar aqui papéis coloridos. Lembrando, papéis coloridos aqui, pode utilizar na cor que vocês preferirem, certo? E aqui, pessoal, já deixei, já pintei aqui com tinta guache. Então, quem não tem também tinta guache, pode fazer, enrolar com papel, encapar com qualquer tipo de papel, só para ficar mais bonitinho, certo? Iremos começar aqui com um rolinho, então, de papel. Nós vamos fazer uma borboleta, sim, uma borboleta. Essa borboleta, primeiro, vamos fazer um fundo para essa borboleta aqui com o papel. Eu vou utilizar o papel preto, então, utilizando o mesmo molde aqui do papel, vamos pegar o lápis, fazer o molde aqui, desenhar no papel. E agora, vamos recortar. Prontinho. Recortei. Agora, vamos colar aqui para ter um fundo, certo? Vou passar cola aqui na parte de baixo do nosso rolinho e agora vou passar aqui, vou pôr o papel, certo? Prontinho, pessoal, olhem aqui, certo? Então, já ficou, já temos uma base aqui para o nosso papel. Bem, com a folha rosa, eu vou utilizar aqui a cor rosa, a cor rosa não, vou utilizar a cor roxa, certo? Vou utilizar, então, aqui a cor roxa, vou dobrar ao meio e aqui, nesta dobra, nesta marcação que eu fiz, eu vou fazer, mais ou menos aqui, como se fosse o número 3, certo? Que vai virar a asa dessa borboleta. Vamos recortar? Deixando assim, olha, pessoal. Aí, abrindo, ficou a asinha da nossa borboleta, olha que bacana, que aí nós vamos colar aqui atrás, certo? Então, vamos lá. Vamos passar cola. Olha aqui como que ficou a nossa asinha da borboleta, que legal! Bem, agora vamos fazer, também com o papel roxo, recortar duas tirinhas para fazer a anteninha da borboleta, né? Prontinho, agora vamos recortar aqui, deixando duas tirinhas. Vamos colar aqui, desta forma. Vamos passar cola. Podemos utilizar, fazer com a tesoura, para deixar uma voltinha bem bacana. Assim, pessoal, olha a anteninha da nossa borboleta. Agora, vamos colar os olhinhos. Olhem aqui que bacana! Está faltando uma boquinha para a nossa borboleta, não é? Então, vamos fazer com a canetinha? Agora, olha aqui, a boquinha eu já fiz. Vou fazer um narizinho também. E olha aqui como ficou a nossa borboleta. Agora, a parte especial, que pode virar uma lembrancinha, que vocês também podem colocar aqui dentro, já que a gente fez um fundo para essa borboleta, podemos colocar bala, pirulito, algum docinho, que a criança gosta, certo? Então, vamos lá! Primeira dica foi uma borboleta, certo? Agora, vamos para a segunda dica? Com os mesmos materiais. Vamos fazer uma corujinha. Que tal? Vamos lá! Com outro rolinho de papel, eu pintei aqui, da cor amarela, vocês podem pintar ou colar com outra cor de papel, certo? Vou fazer aqui, com a cor laranja, eu vou dobrar uma pequena tira, para eu recortar. Vou recortar um triângulo, certo? Um pequeno triângulo para fazer o bico da nossa corujinha, certo? Assim, pessoal, olhem aqui, pequenininha, né? Vou deixar aqui reservado o nosso bico da coruja. Também vamos fazer um fundo para essa coruja, certo? Vamos desenhar aqui o fundo, certo? Vamos recortar. Agora, antes da gente colar o fundo da nossa corujinha, aqui em cima, pessoal, nós vamos dobrar, certo? Vamos dobrar assim. E agora, uma parte a gente vai levar para dentro. Uma parte a gente leva para dentro. E a outra nós vamos cobrir, certo? Para ficar aqui, imaginando aqui as orelhinhas da nossa coruja. Vou dar uma amassadinha, a gente dá uma amassadinha. Que o rolinho é bem maleável, né? Para isso. Assim, pessoal, olha que bacana. Já deu mais uma carinha aí para a nossa coruja, certo? Agora, nós vamos colar o fundo. Passando cola. Prontinho, colamos aqui. Aí, a parte que ficou sobrando, podemos depois recortar, tá? Para ficar mais bonitinho de ver. Prontinho. Vamos colar, então, os olhinhos da nossa coruja. Olhem aqui os olhinhos da nossa coruja. Agora, vamos colar o bico. Vamos passar cola somente em uma parte, certo? Que ficou assim, aberta. E aí, vai ficar um biquinho meio aberto, certo? Olha que bacana que está ficando, pessoal. Agora, podemos enfeitar ainda mais. Eu vou usar aqui papel rosa. Vou dobrar a folha ao meio. E agora, eu vou desenhar a metade de um coração. Então, eu começo desenhando daqui de cima, como se fosse a letrinha C, certo? Só que um pouquinho mais puxadinha. Vou fazer outro também. Assim, certo? Como se fosse uma asa também, né? Vamos recortar. E olha como ficou, pessoal. Um coração, certo? E esse coração aqui vai virar as asas da nossa corujinha. Então, vamos lá. Com a parte aqui de baixo, essa daqui vai ficar aqui. Opa! Nós vamos colar assim, pessoal. Certo? Vamos passar cola nas pontas aqui do coração. E vamos colar. Agora, vamos colar do outro lado. A outra asinha. Olha aqui, pessoal, como que ficou bacana a nossa corujinha. Asinha dela. E aqui está. Vocês, aqui também, pessoal, abrindo a parte de cima da coruja, vocês podem colocar bala, pirulito, alguma coisinha, algum docinho que a criança goste, fechar e dar de lembrancinha para a criança que a própria criança também pode construir. Então, eu espero que vocês tenham gostado da nossa corujinha e a nossa borboletinha. Curta nossos vídeos, se inscreva aqui no canal. E até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau!